Essa rotatória aqui fica na cidade de Patinga, fica entre o Novo Cruzeiro, o bairro Iguaçu com o Parque Ipanema. E aí, se você gostar do conteúdo, deixa o gostei para estar ajudando a fortalecer o canal. Estou filmando para você aqui a tardinha, tá? Está um pouco menubrado o tempo. Não esqueça de deixar o gostei para ajudar a fortalecer o canal. Não esqueça de deixar 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 o canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.